E uma vez, sem chance, a nova FM Nova FM, ZYC 923, operando a defesa de 96,9 mil reais Administração e estúdios, rua 7 de setembro, 575, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul Direção Geral, Danilda Zocolaro Salomão Horário reservado a propaganda eleitoral gratuita Conforme lei, 9504, barra 97 Edições 2022 Já baixou seu e-título? Com ele, você confirma o número de seu título de eleitor e local de votação Use seu e-título para se identificar na sessão eleitoral Rádio Mandetta 444, o senador da gente Onde a gente voa do Mato Grosso do Sul? A equipe da Rádio Mandetta deseja a todos os ouvintes um dia cheio de energia e oportunidade Rádio Mandetta, trabalhando pelo seu dia cada vez melhor Fala Mandetta Desafios são oportunidades para eu reafirmar meus valores Que são inegociáveis Tenho uma formação humanista Gosto de gente Tenho a certeza que a luta pela vida é uma missão A mais nobre das missões da minha existência Por isso, sou médico de criança Sem nunca abandonar os mais velhos Pois nossos valores estão com eles Entrei na política para zelar pelo maior milagre de Deus A vida de todas as pessoas Mandetta é nossa cara Mandetta é o progresso Mandetta é fé na vida Faz da vida seu dever É amor no coração É emprego e igualdade Quero ser no Senado a cara da nossa gente do Mato Grosso do Sul Coligação tocando em frente para cuidar da nossa gente União Brasil, podemos Alô povo de Mato Grosso do Sul Da capital até a bandeira Alô Dourados, alô Pantanal Leste, oeste, norte e sul Tá começando a Rádio Povo, minha gente Meu nome é Zé Cirino E eu tô com o Juiz Odilon O Senador do Povo Juiz Odilon, esse é do povo Muito obrigado Zé Cirino Meu nome é Juiz Odilon E eu sou o candidato a senador Mas olha, eu não sou o candidato de fazendeiro não Eu sou o candidato do povo Eu não sou o candidato de milionário Eu não sou de família tradicional nenhuma A minha origem é de baixo E eu vou ser senador de quem vem de baixo também Anota meu número, hein? 555, Juiz Odilon, senador do povo Coligação Muda, MS, PSD, Patriota, PTB, PSC Olá minhas amigas e amigos do Mato Grosso do Sul Aqui quem fala é Tereza Cristina Eu sou formada em agronomia E trabalhei como produtora rural Antes de iniciar na vida pública Fui secretária de produção Entre 2007 e 2014 172 mil empregos foram criados 14 mil empresas abriram as portas E 2.600 indústrias se instalaram aqui no nosso estado No final de 2018 Fui convidada pelo presidente Jair Bolsonaro Para ser ministra da agricultura do Brasil Foi uma grande honra representar o nosso estado no governo federal Pela primeira vez na história Unimos a pequena, a média e a grande agricultura Num único ministério Demos prioridade aos pequenos e médios produtores Nesse ano a agricultura familiar terá 61 bilhões de crédito Mais que o dobro do total destinado em 2015 Muita gente me pergunta Tereza, se você for eleita senadora A sua prioridade será o agro? Olha gente, quero ser a senadora de todas as áreas E de todas as cidades Vamos fazer pela educação, pela saúde Pela geração de emprego, infraestrutura e assistência social O mesmo que fizemos pelo agro Quem me conhece sabe que não deixo o trabalho pela metade Faço aqui um compromisso com vocês Ajudar o nosso estado e o Brasil Contem comigo e podem anotar Vamos seguir em frente E cuidar da nossa terra e da nossa gente Um grande abraço e até o próximo programa Eleições 2022 Já baixou seu e-título? Com ele você confirma o número do seu título de eleitor e local de votação Use seu e-título para se identificar na sessão eleitoral Vote nos candidatos a deputado estadual da Federação Rede Pessoal Professor André, 18999 Arthur Coga, 18888 Jefinho, 18232 Olá, sou o Dr. Davi, médico-oncologista, 18 anos na região da Grande Dourados E vamos definitivamente resolver os problemas de saúde do nosso estado Dr. Davi, 40444, para deputado estadual Quer ver as coisas acontecerem? Chegou a hora da renovação Então vem com a gente para o Coletivo Transformando MS Vote Bruna Riquelme, Coletivo 12222 Sou Fernanda e represento o Coletivo Mãos Dadas Pensar como coletivo é considerar a necessidade de todos E fazer valer a democracia Para deputado estadual, vote 12006 União Brasil 44 Pelo setor de eventos, pelas mulheres empreendedoras Pelo jovem no seu primeiro emprego em educação de qualidade Para deputado estadual, vote Cícera Pereira 44044, com Rose Governadora Sou subtenente Jackson, candidato a deputado estadual Com o número 44190 Estou com Rose para o governo Vamos renovar com segurança? Clementino Britos, deputado estadual 44163 Quero representar o Sul-Mato-Grossense Principalmente você, idoso Não quero ser invisível Quero ser incrível com a Rose Governadora Olá, meu MS Aqui quem vos fala é o Pastor Mauro Ortiz O Pastor da Família, com o número 44544 Com Rose Governadora Vote na Família Olá, sou Fabrício Venturoli, candidato a deputado estadual 44144 Com fé em Deus e trabalho pelo MS Farei mais por você na Assembleia Legislativa Fabrício Venturoli, 44144, com Rose 44 Sou o Dr. Sabatel, médico em Gorubá Candidato a deputado estadual com o número 44222 Apoio Rose Modesto, 44, para governar o Mato Grosso do Sul Recebi o convite da Rose para ser deputada estadual Ela precisa de gente que ajude a cuidar do nosso povo Sou enfermeira e é isso que eu sei fazer 44799, com Rose Governadora União Brasil 44 Sou Dagoberto, deputado federal E conto com você para continuar trazendo mais investimentos Para os municípios de Mato Grosso do Sul E cuidando das pessoas Vote Dagoberto 4512 Os lobos de UTIs e vacina no braço Cada vida salva valeu a pena Mas ainda há muito o que fazer Geraldo Rezende 4567 A nova política se faz com competência, transparência e responsabilidade Sou o professor Marcelo Miranda 45001 Sou o coronel Davi e acredito que somente com liberdade e respeito É possível fazer do nosso estado um lugar cada vez mais desenvolvido e seguro Este é meu compromisso Coronel Davi 22800 Sou o inspetor Sodré, candidato a deputado estadual pelo Partido Liberal Minha história de vida é pautada pelo caráter, compromisso e competência Inspetor Sodré, número 22022 Colibração trabalhando para o novo futuro Federação PSDB, cidadania, republicanos, PP, PDT, PL, FB Sou Herculano Borges, candidato a deputado estadual com o número 10100 Defensor da família e protetor da infância Invista no esporte porque é a melhor ferramenta de inclusão social que existe Conte o seu voto Herculano Borges, 10100 As famílias e principalmente nossas crianças sofrem ataques todos os dias E queremos defendê-los E estar a serviço de Mato Grosso do Sul Sou Júnior Longo, 10, 2 Podemos 19 Sou Gabriela Pimenta, sou deputada estadual Número 1900, com rosa modesta e governadora Para deputada estadual Fred, 19, 033, com rosa e governadora Para deputada estadual, 19, 800 Acesse mauriciocorreiams.com.br Podemos 19 Deputados estaduais, solidariedade Pela inclusão do jovem no mercado de trabalho Patrícia Jara, 77067, com André 15 Olá, sou o pastor Elin Rangel Para deputada estadual, 77, 770 Governador André 15 Estaduais, MDB Toda a comunidade quilombola, Furnas do Dionísio Professora Leila, 15, 3, 7, 7 Unindo forças para um MS mais igualitário, com André 15 Juntos na fé e no trabalho Engenheira Vilma Lara, candidata a deputada estadual 15, 0, 15, com André 15 Lutarei pelo nosso estado, como lutei quando prefeito em Naviraí Dando dignidade e qualidade de vida a nossa gente Sou Isauro Macedo, 15, 500, com André 15 Pela valorização dos servidores e do serviço público Fabiano Reis para deputado estadual, 15, 0, 33, com André 15 Sou Héctor, candidato a deputado estadual, 15, 15, 3 Vou trabalhar muito pela saúde, esporte, cultura e lazer, com André 15 Se liga nesse som Todo mundo se lembra, né? É o som da democracia Esse aviso curtinho vai rolar depois que você confirmar seu voto para cada cargo É que a partir dessas eleições, você vai ter um tempo a mais para conferir seus votos Funciona assim, depois que você digitar o número de cada cargo, vai aparecer Confira o seu voto na tela parada por um segundo Enquanto o texto estiver ficando, nem adianta apertar qualquer tecla Só depois de um segundo, você pode apertar Confirma ou Corrige Depois da confirmação, aí vem ele O sinal sonoro curtinho No final, vem o toque sonoro longo Deputados estaduais do PSD Sou China, deputado estadual, com o número 55, 190 De Anastácia Kidalona para toda a MS Com Marquinhos governador e Viviane Orro vice, 55 Para o Mato Grosso do Sul é melhor Juntos, somos mais fortes Doutor Jorge, deputado estadual, 55, 6, 6, 6 Quero ser seu representante na luta pela geração de emprego João Mamão, 55, 777 Com Marquinhos governador Juntos chegaremos lá Vou lutar por saúde, educação e segurança Para a estadual Ribeiro, 55, 500 Com Marquinhos, 5, 5 Para continuar o legado de Pedro Pedrocian E para colocar o Estado para crescer Vote Pedrocian Neto, 55, 000 Deputados estaduais do Patriota Olá meus amigos, sou Lídio Lopes Quero continuar trabalhando por cada cidadão do Sul Mato Grosso Peço seu voto de confiança Meu número é 51777 Para mudar a MS, vote nos deputados estaduais do PTB Hélio Gomes, 14, 1, 2, 3 Carminha Terena, 14, 333 Johnny Guerra Gai, 14, 5, 5, 5 Com Marquinhos, 55 E está entrando no ar o programa Federação Brasil da Esperança Candidatos a deputado estadual Olá Mato Grosso do Sul Sou Alberto Inácio Lula O sobrinho do presidente Lula Quero o seu voto de confiança Para fazer para o Mato Grosso do Sul Um Estado de mais oportunidade e progresso para todos Precisamos garantir emprego e comida na mesa de nossa gente Vem comigo Para deputado estadual Vote 13699 O jovem do povo Com Lula presidente Gisele governadora E Tiago senador Sou Eduardo Borges Tenho uma história de muita luta e trabalho Vim de uma família pobre e já passei por muitas dificuldades Por isso defendo o trabalhador Como deputado estadual Quero garantir educação de qualidade Valorizar nossos servidores Combater a corrupção e levar infraestrutura a todo o Estado Por um Estado mais humano Vote 13456 Eduardo Borges Junto com Lula Gisele e Tiago Olá Sou William Igor Quero ser o deputado estadual Para lutar por uma educação de qualidade E saúde para todos Também quero atuar no combate à fome Em nosso Estado William Igor Para deputado estadual Com o número 13173 Com Lula Tiago e Gisele governadora Não deixe para depois Vote Fátima Leite 7555 Agora é ela para todas elas Em nome do comércio e da geração de emprego Vote José Victor 7777 Pela agricultura familiar Em favor da vida Roque Vieira Número 70 mil Tchau Obrigado Bom dia pessoal Aqui é o Capitão Contar Você já notou que as prefeituras e o governo Sempre estiveram nas mãos das mesmas pessoas? Tá na hora da mudança de verdade Puxa a ficha de todos os candidatos aí Tá ok? E segue a gente na rede hein? Arroba Capitão Contar Um ótimo dia pra você e sua família Com mudança de verdade PRTB Avante Vote 50 Olá sou Adonis Candidato ao Governador Tô passando aqui no seu rádio Pra te fazer um convite Acesse nosso Insta Adonis Marcos Oficial E conheça nossas propostas Para fazer de Mato Grosso do Sul Um Estado melhor pro nosso povo Lembre-se Povo se junta com o povo Vote Adonis Vote 50 Vote 50 Coligação tocando em frente Pra cuidar da nossa gente União Brasil Podemos e Próximo Nascer na roça Filha de pais agricultores Ensinou a Rose A cuidar da terra Crescer numa casa Pequena e simples Ensinou a cuidar da família Ser professora Ensinou a Rose A cuidar das crianças Fazer um projeto social Ensinou a cuidar dos jovens Eu cheguei até aqui Cuidando de gente E quero ir mais longe Pra cuidar ainda melhor de você Eu sou o Rose Modesto Você está ouvindo o programa Rose Modesto Governadora Eu lembro que quando nós decidimos Vir de Culturama para Campo Grande Tinha uma vizinha que sofria com violência doméstica E que meus pais acolhiam Quando ela soube que a gente ia se mudar Ela quis vir embora com a nossa família E isso me marcou bastante A nossa história é igual a de milhares de famílias Que deixam uma cidade pequena E vão pra capital tentar melhorar a vida Saca só esse bate-papo entre a Rose Seus pais e seu irmão Um encontro de família Não tinha estudo Não tinha profissão nenhuma na época Fui trabalhar de lavadeira de roupa De babá Trabalhei na diária A pessoa foi trabalhar com o que lá? Aí eu fui trabalhar na construção Quando a Rose não estava na escola Minha mãe levava ela para ajudar nas diárias A educação sempre prioridade Porque ela sabia que a educação Seria o caminho mais fácil De transformar as nossas vidas Na verdade, né? E graças à escola pública Eu tive a oportunidade de ir para a universidade Me formar E ter uma vida menos difícil Do que os meus pais tiveram O MS tem jeito O jeito é longe 44 anos no mundo E junto a gente vai crescer Só a educação pode fazer A grande transformação social Que o Mato Grosso do Sul precisa fazer Porque é na universidade Que o filho do pobre Vira doutor Por isso quero ser a governadora Que vai revolucionar a educação No nosso estado Termina aqui o programa Rose Modesto Governadora Eleições 2022 Conheça o caminho do voto Primeiro a urna eletrônica É auditada e lacrada A partir daí Qualquer tentativa De alterar seus dados É detectada Na votação Você digita E confirma Para garantir o sigilo Os votos estão misturados E registrados No fim da votação É gerado o boletim de urna Que é afixado Na entrada da sessão Para quem quiser conferir O boletim é o extrato impresso Que resume todos os votos Apurados em cada urna A novidade é que A partir dessas eleições Cada boletim de urna Será disponibilizado Na internet Na mesma hora Em que for transmitido Para a totalização É ainda mais transparente E mais facilidade Para você fazer A sua própria contagem de votos Para a totalização Os votos seguem Até a justiça eleitoral Por um canal exclusivo E protegido Saiba mais em dfe.just.br Justiça eleitoral Há 90 anos Pela democracia Se liga nesse som Todo mundo se lembra, né? É o som da democracia Esse aviso curtinho Vai rolar Depois que você Confirmar seu voto Para cada cargo É que a partir Dessas eleições Você vai ter um tempo a mais Para conferir seus votos Funciona assim Depois que você Digitar o número De cada cargo Vai aparecer Confira o seu voto Na tela parada Por um segundo Enquanto o texto Estiver piscando Nem adianta apertar Qualquer tecla Só depois de um segundo Você pode apertar Confirma Ou corrige Depois da confirmação Aí vem ele O sinal sonoro curtinho No final Vem o toque Sonoro longo Votou certinho? Aí é sucesso Saiba mais em TSE.just.br Justiça Eleitoral Há 90 anos Pela democracia Eleições 2022 Seu celular tem aplicativo Para tudo Mas ainda não tem Seu título de eleitor digital Baixe agora mesmo Seu e-título Pelas plataformas iOS ou Android Nele constam O número Do seu título de eleitor Seu local de votação E outras informações Importantes Use seu e-título Para se identificar Na sessão eleitoral Seu e-título tem foto Ele vale como documento Oficial para votar E se você estiver Fora da sua cidade Nos dias de votação Pode justificar Sua ausência Pelo e-título Nas eleições 2022 O app ainda traz Novidades Como mais acessibilidade Para pessoas Com deficiência visual Importante O e-título Não poderá ser emitido Nos dias de eleição Baixe agora É grátis É simples É democrático Saiba mais Em tse.jus.br Justiça eleitoral Há noventa anos Pela democracia Eleições 2022 Na hora de votar Fique atento A ordem dos cargos Primeiro Você precisa escolher A deputada Ou deputado federal São quatro dígitos Em seguida Deputada Ou deputado estadual Ou distrital São cinco dígitos Depois Você escolhe Senadora Ou senador Aí São três dígitos Governadora Ou governador Dois dígitos Por fim Seu voto para presidente da república Também com dois dígitos Para ajudar a lembrar Leve uma colinha no papel Uma novidade Depois de digitar cada cargo A tela da urna fica um segundo parada Para você confirmar ou corrigir seu voto Coligação MDB Solidariedade Democracia Cristã Rádio 15 Bom dia gente trabalhadora Rádio 15 Você está na Rádio 15 A rádio que sintoniza o futuro E o futuro é André Governador Bom dia André Bom dia ouvintes da Rádio 15 André você é médico Diga aí para os ouvintes o que é possível fazer para melhorar a saúde O mais urgente é diminuir a fila de espera dos exames mais complexos Vou dar um exemplo Uma mulher não pode esperar um ano para fazer uma mamografia Isso precisa e vai mudar E o que fazer? Levar mamógrafos para as dozes regionais de saúde Atender as pessoas perto de onde moram E é assim que nós vamos melhorar a saúde Boa André André é um administrador que pensa na frente Transformou a história de Campo Grande E preparou o Mato Grosso do Sul para o futuro Coligação Muda NS PSD Patriota PTB PSC Rádio 55 É Marquinhos Tradi Governador do Mato Grosso do Sul Rádio 55 Olá Meire Olá Bruno Olá meu povo querido De Mato Grosso do Sul Marquinhos A gente sabe que você foi muito elogiado No enfrentamento à pandemia do Covid-19 Conta pra gente o que mais marcou nesse tempo Olha Meire Foi difícil Pra todo mundo Mas as minhas decisões tinham clareza Porque eu coloquei sempre as pessoas em primeiro lugar Planejamos Enfrentamos E o mais importante Salvamos vidas De todo o estado É verdade Eu vi que você investiu proporcionalmente Mais que o dobro do governo do estado E abriu 600 mil novos prontuários do Sul Os vindos do interior Olha Esse é um trabalho que a gente tem orgulho de mostrar Mas chegou a nossa hora Passa muito rápido Até mais Mato Grosso do Sul É muito trabalho pra pouco tempo de programa governador Mas a gente se encontra depois de amanhã Mato Grosso do Sul E terá culpa da Gisele Marques Como minha candidata ao governo do Mato Grosso do Sul A Gisele é uma mulher sensível Engajada no combate à fome E na melhoria da qualidade de vida do nosso povo Eu estou certo De que ela vai me ajudar a colocar o Brasil E o Mato Grosso do Sul No caminho do desenvolvimento Com muita inclusão social Por isso Vote 13 Vote Gisele Governadora É Lula Lá Gisele aqui Defendo o Nero De ser feliz Gisele quer mais justiça O meu Mato Grosso do Sul É Lula Lá Gisele aqui Sou Gisele sem menos De ser feliz É Gisele nos defendendo Por um novo céu azul azul É Lula Lá Gisele aqui Sou Gisele sem menos De ser feliz É Gisele nos defendendo Por um novo céu azul Sem medo de ser feliz Sem medo de ser feliz Gisele é batalhadora Gisele é governadora O meu Mato Grosso do Sul Encerramos nesse momento a transmissão do horário eleitoral gratuito Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia!